Então, é isso. O quinto capítulo vai falar da afeição. Olha que interessante, vamos lá. E o que seria o gatilho da afeição? As pessoas preferem dizer sim a indivíduos e coisas que pareçam atraentes. Aqui um exemplo clássico é o exemplo do marketing da Tupperware, que é essa, vamos dizer, essa loja, não sei se é loja que fala, mas enfim, esses utensílios que são vendidos aqui, que a mãe da gente gosta bastante, né? Como é que funciona? Olha que interessante. Primeiro, há uma reunião na casa de uma amiga. Então, lá, amiga da sua mãe vai fazer uma reunião para apresentar os produtos da Tupperware. No início, tem sempre um sorteio, tem brindes, tem alguma coisa que aquelas pessoas vão ganhar. Em toda reunião, a dona da casa vai servir lanches para aquelas pessoas. Olha só os gatilhos sendo criados aí. A dona da casa faz a venda, não é o representante. O representante apenas anota os pedidos. Então, você tem aí a afeição, reciprocidade por aquela pessoa. Então, é muito mais fácil você vender para uma pessoa, ou comprar de uma pessoa que você já conhece e confia. Então, esse marketing da Tupperware fez muito sucesso e deu muito certo para essa marca. Interessantíssimo, né? Quais os fatos que geram afeição? Olha que interessante. Atratividade física. Semelhança. Então, a gente tende a ter afeição para as pessoas que são semelhantes a gente, por vários motivos. Semelhantes em relação à nossa etnia, em relação a vários outros aspectos. Familiaridade pelo contato repetido, aquelas pessoas que você tem muito contato. Elogios sutis geram afeição. Não puxar o saco, mas elogios sutis e desinteressados e sinceros, eles também costumam gerar afeição. E associação. Ou seja, quando você faz associação, por exemplo, de alguém que tem uma atratividade física, ou alguém que tem algum tipo de autoridade, por exemplo, com um produto, isso também gera afeição. Por exemplo, quando artistas anunciam determinados produtos. Você acaba acreditando que aquele produto tem a qualidade por a associação, por ter afeição a determinada pessoa. Isso é muito poderoso. Olha, minha filha fica vendo esses youtubers, né? Tem um tal de gato galáctico. Ela me fez comprar a mochila caríssima do gato galáctico, com estojo, com não sei o quê. E a qualidade não era muito boa. Eu vi que a qualidade, mas ela me pediu, era o presente de Natal que eu tive que ceder. Ela fez por associação, porque ela tem uma afeição muito grande por aquele personagem, um rapaz que faz vídeos no YouTube para crianças, e então ela fez a associação. E é muito poderoso, principalmente para crianças. A gente tem que tomar muito cuidado. Bom, o que é o efeito halo ou aureola? O que é o efeito halo ou aureola? O potencial que o ser humano tem de analisar, julgar, concluir e definir uma pessoa a partir de uma única característica. Um aspecto importante nesse sentido é a atratividade física. Então é justamente isso, o efeito aureola. A pessoa, por exemplo, um famoso, ele tem esse efeito aureola muito forte, muito interessante. Qual a influência do fator semelhança na afeição? Gostamos de pessoas que são iguais a nós. Simples como isso. Como se dá a familiaridade pelo contato repetido? É um fator que gera a afeição, desde que esse contato se dê em circunstâncias positivas. Quando você tem contato positivo com pessoas do seu trabalho, de um grupo escolar ou de um clube, alguma coisa assim, isso gera o contato repetido. Nesse sentido, elogios sutis é um forte fator de influência. Sim, não resistimos a uma adolação. Mas é esse exemplo de frases persuasivas. Já que você é especialista, é interessante isso. Ele dá esse exemplo, se você quiser pedir um favor a alguém, você pode fazer um elogio. Já que você é especialista nisso, já que você é muito bom nisso, você poderia me ajudar nessa tarefa. Então se você dissesse simplesmente, você poderia me ajudar nessa tarefa? É mais poderoso se você insere aí um elogio. Já que você é tão bom nisso, você é um especialista, você é fera nisso, você poderia me ajudar nessa tarefa? Então seria mais persuasivo, porque gera justamente a afeição. Como a associação influencia na persuasão? Eu falei, né? Vamos lá. Olha só. Só aqui não resistiu a uma adolação, né? Então, olha só. Voltando aqui, desculpa. Como a associação influencia na persuasão? Ao associar a si mesmo os seus produtos com coisas positivas, aumenta-se a afeição pelo produto associado. Então, exemplo, campanhas de veículos que usam modelos bonitas em divulgações. Então você tem aquela característica física, uma moça bonita ao lado de um carro, também aqui é muito bonita, mas então você gera uma associação ali de afeição, justamente porque existe ali um gatilho psicológico forte nisso. quando artistas, por exemplo, usam o seu efeito aureola para divulgar produtos. A pergunta muito engraçada é, a Xuxa usa Monange? Será que a Xuxa usa Monange? Mas ela faz essa associação porque ela é uma pessoa que tem um efeito aureola muito forte, um efeito halo muito forte, né? Uma pessoa famosa, bonita e carismática, né? E que já teve um momento dela de... Hoje talvez ela não seja tão conhecida das crianças, né? Mas quem é mais velho aí acompanhou bastante a Xuxa e sabe que ela tem um poder muito grande de transferência, né? Então é isso justamente a associação que ela faz. Como eu uso o gatilho da afeição? Bom, a atratividade eu cuido para aparecer de boa aparência nos meus cursos. Eu uso os filtros, né? Eu tento aparecer com uma aparência legal nos meus vídeos, né? A semelhança, eu gosto de mostrar parte das minhas atividades diárias que possam inspirar as pessoas. Eu gosto de contar histórias, porque as histórias geram conexão. As pessoas se identificam com as histórias. Isso gera esse gatilho da afeição. Através do contato, eu posto diariamente conteúdo de qualidade. Eu mantenho uma rotina de envio de e-mails para a minha base com conteúdos também de excelente qualidade. Então esse contato, as pessoas estão sempre me vendo. Eu estou investindo em anúncios para que o meu conteúdo alcance mais pessoas e também alcance aquelas pessoas que já estão na minha base justamente para elas não perderem o contato comigo, né? Não perderem o contato com a minha imagem. Por exemplo, a minha taxa de abertura, eu considero razoavelmente boa de 15 a 18%. É um número que quem é do marketing digital sabe que é um número bastante bom. associo o meu programa, o programa de estudo que eu tenho, que é um dos meus produtos, né? Que é um programa de estudo para concursos públicos com pessoas que foram aprovadas em concursos. Trago depoimentos. Isso é prova social, mas também é afeição, porque aquelas pessoas possuem semelhança com as pessoas que adquiriram... aquelas pessoas que potencialmente vão adquirir o meu programa de estudo, tá? Legal. E você, como é que você usa o gatilho da afeição no seu marketing? Coloque aqui para mim. Coloque aqui nos comentários, vou comentar, vou trocar uma ideia com você, tá? Bom, os dois últimos, para mim, são os... Tchau.